Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente Tô aqui com a minha esposa Alessandra Nossa filha Ludmilla Nesse momento a gente tá indo lá pro outro site Vê se tem umas manguinhas maduras já, né nega? É Manga, caju, tem lá dois pés de caju E um pé de manga A gente vai lá ver se tem umas mangas maduras Semana passada eu fui Tirei bem 5, não foi nega? Foi Aí hoje a gente tá desocupada agora Finalzinho de tarde Então vamos fazer uma caminhada E colher As frutas que tiver Se inscreve no canal, deixa aquele joinha Vamos pro vídeo meu povo Tô indo aqui ó A gente tá daqui que dá acesso A esse tiqueiro Acabando de passar ali ó Na portada de Silene E esse lado aqui é Aragua Portada de Etos lá Tô indo aqui ó A vara tem esse Coisinha aqui pra colher a manga sem derrubar Pra ficar Uma manga gostosa Ali a nega mais a mila É Quanto seringue ela nega? É Nós é malino no pré do terreno de Marcelino Tirei no seringue Tirei no seringue É bom demais Tirei no seringue Tirei no seringue Tirei no seringue Pronto Chegamos aqui já Já tem um aqui ó Nos esperando Olha que linda Olha que linda Mira ali que vai tirar É Mila É isso que faz aí Tira a luta da cavara pesada Ali ó Tem aquele suvinha lá ó Aí pode ficar já Pode ficar Ali tem um coisinha que puxa a manga Olha lá Cadê lá Chega Mila Tá assadinha né? Tá linda Sadinha Tem um ferimentozinho Porque choveu Essa aí tá perfeita Tem bastante madura Mas muito alta É Linda linda E o cheiro? É Olha lá em cima que é tanta Mas cadê? Vou mostrar E tem uma vara de Tiraça aqui Que essa aqui tá com bico de ouro Tá aparecendo Eu não sei se é verdade Ouça 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 Não ouvi não Nascer Ah Pega ela Mila Que ela amadurece em casa Cadê? Tem um bico de ouro mesmo? A gente arrachou Uma quedinha dessa Tá vendo? É Essa aqui Essa aí tá boa Pra comer com sal Tá de vez né? Tá quase madura Ah Um bico de ouro Que nós chamamos isso aqui Começa a amarelar assim A manga rosa A manga rosa É Tá na sacola né? É Procurar mais Agora você tá linda Não tá? É Perfeitinha A gente tá ali do outro lado Deve ter bastante Aqui dá muito Essas aqui ó Lá em cima Que é tanta É E no chão também Deve ter muita Também A sacra né? Nossa Tá com fogo Que a pessoa tava comprando né? É Agora que tem Vamos passar pro outro lado né? Bora Aí já é finalzinho de tarde, ó. Já tá... O sol já tá querendo se pôr. O pé de manga é o... O acesso, né? É. Confortável na ladeira. Na ladeira. E esse cercadinho aqui, ela não dá novelha, tá? Já tá ficando verdinho, né? É mesmo. E aquela outra parte ali, ó. Plantar aqueles capimzinhos. Quando eu plantei o capim mascado, naquele dia. Um dia aí atrás. Tá começando a fechar já, ó. É. Um dia tá fechado de capim, né? Verdade. Pronto, gente. Segura, Mila. Segura, Mila. Olhando aqui, ó. Bastante manga. Mila já vem com uma dura aqui, ó. Que coisa linda. Não é? Perfeitinha. Agora eu vou provar essa aqui. Ela ficou com essas marcas por causa da gente. De curva. De curva aí atrás. Queria provar, Mila? Sim. Tá madurona. Pra aproveitar só um pouquinho. É. Quero não, né? Quero não. Agora não. Tá até meio quente mesmo. Quente. Tá muito quente, né? É. Tem ela tanto na sombra. É. Tá bom. Aqui é ofenda, né? É. Mas aí tem um... Dizem que fruta quente assim à tarde. Perigoso. É. Ó, aqui. Tem um aí? Eu acho que é, né? Ou não? Acho que tá boa, não. Tá bom. Essa veio aqui. Ela caiu, né? Verde, ó. É. Ela tá começando a madurcer. É. Vai, né? É. Quando tiver doce, os animais fomos. É. Ó, nasceu aqui. Pé de mangá não. É, não. É castanhola, né? É castanhola, né? Que coisa. E ali tem um em caju, ó. Na limpo de cícola, nós vimos. Mesmo? Tem bem uns três ou quatro, essa parte de baixo aqui. E tem a formiga aqui atrás? Ah, pois é. Tá muito verde, mas não me dá. Só pra não levar peso, né? É. Não é nada bom. Não. Tá verde demais. Aí, acho que a formiga aqui atrás. Pé de cajueiro mais próximo que tem, fica lá na parte de cima. Vamos pra lá agora, ver se tem alguma caixa de cajueiro. Caju. Vai fazer isso. É. A delícia. Tem outra bota aqui, ó. Fiquei cajueiro. Tem a cajueira que eu bolo separado. Separado, é. Se não separar, mano. Verdade. Vai ficar mais maneiro. Fazer. Nós chegamos aqui no pé de cajueiro. Outro cajueiro enorme também, muito grande. Aí, a gente não consegue tirar os cajus que tem. Tem pouco em cima. Assim que a pessoa vê, né? É. Tem muito no meio das folhas. A pessoa vê aqui debaixo é pouco. Aí a gente tá apanhando as castanhas, ó. Os cajus que caiu. Tem essa aqui, já sai o outro. Ó, abre. Colocou naquela bolsa, foi legal? Foi. Tá tudo na bolsa só, né? É. A vantagem é que a gente não é alto, né? É. Assim, é vantagem por uma parte e desvantagem por outra. É. E a vantagem é que o pessoal não consegue tirar o cajueiro, né? É. E a desvantagem é que a gente não consegue tirar o cajueiro. Fazer o suco. Mas tem o outro pé ali, que é na devisa com o vizinho. Que é um pé maguá. A vizinho lá tem. Domingo passado eu tirei lá. O cajueiro tá mole, hein? Não. Acho que tá caçante mesmo. Tem, ó. É a pessoa olha no recarro, né? Não. Tá vendo mais, Milá? Não. Tá vendo mais? Não. Aqui tem lá. Isso aí, Milá. É mais aqui, nesse pedacinho que tem. Acho que é o lado que ele pega mais solto. Deve ser. Olha a altura do cidadão. Alto demais. E a vez a pessoa encontra, nega. Caju aí dentro do sítio. Com a caçanha. Não é a comida que leva? É. Pode ser. Coitada, sofre pouco. Faz esse trabalho de caminhar, né? As caçanhas que a gente não consegue. Leva pra poder nascer em outro pé. Chegamos aqui, ó. No outro pé de caçanhas. Eu disse que era na devida, mas é mais pro lado da venda, né? É. A cerca passa pra outro lado, né? Pensei que era assim, na devida mesmo. Entendi. Ele nasceu, mas que nem prendeu pra cá, né? É. O tronco. Agora os caipates foram de outro lado, ó. É. Aí nós tínhamos aqui. Aqui tinha uns cajuzinhos. Aqui tinha, ó. Tem uns. Já chupado. Dos passarinhos. Dos passarinhos, ó. O que dá pra nós aproveitar. Ah, aproveitar. E a caçanha, né? E as caçanhas, né? Isso aqui não tá um legal. Pra ver que é só a caçanha. Outra aqui verdoso, ó. Aí nós não adorou essa caçanha. É. Né? Né? Verdade. Vamos lá. Olha. 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 Olha que eu nasça cola, mulher. O que tiver bom, melhor, deixa ficar caçado, viu? O que tiver sazinha, deixa ficar caçado. É. Entendeu? O que tiver bom, deixa ficar caçado. Doutor da bolsa? Ok. O que tiver estragado, deve ser tirar só a caçanha. Ó, tá aqui estragado. Ok. 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 Isso é boa a caçanha, não foi? Tem uma aí sem caçanha? Tem. Eu vim voando aqui no meu pé. Eu não sabia que era uma caçanha. A caçanha é pequenininha. A caçanha é pequenininha. Ah. É aquilo ali? Sim. Tá vendo aí? Tô. Aqui, nego. Nessa folha amarela aqui no chão, ó. Nessa? Isso, ó. Vem aí no meio. É. A caçanha dele não é uma caçanha muito bonita, não, né? É, né? É, né? É, né? É. Pronto. Acabamos de chegar. Já querendo os policiais, né, nega? É. Na alternativa já dá mais de 6 horas, uai. Já. Acho que é mais, viu? Mais, né? É. Mais de 6 horas. Olha que lindo que tá aqui, ó. Achei maré que show. É, ó. Uma do reflexão. Eu gosto da lâmpada, né? Fica meio cinza, né? Aí fica melhor. É. Lindo, linda. Lindo, viu? A graminha verde agora. Choveu. É, tá linda. Tá. Cozinha aqui. É. Né, Nino? Tá na saudade. Chegamos agora, né? É. Tá legão. Tá bom? O legão saiu. O legão aqui não saiu no vídeo. Foi. Olha ele agora. Mostra ele. Olha ele aqui agora, ó. E a legão? E aqui tá na feira que nós fizemos lá no vídeo. É isso. E os orgânicos. Sem gastar nada, né? E ainda fizemos a caminhada. Fizemos a caminhada, massa. Chegamos pro lado, viu? Foi. Já deu pra colher uns cajuzinhos. Foi. Fazer o suco. Bastante manga. Bastante manga. Bastante manga, viu? Bastante castanha. Bastante. Tinha muita castanha também. Tinha. Tinha. Que tá aqui no meio das mangas. Mas era muita. Mas era muita. Era não, né? É. E ainda tem aqui, né? Ai, meu. O mais é nessa bolsa aqui. Eu tô pegando aquela, né? É essa. Olha o monte. Isso. Bastante. Acho que veio meio quilo ou mais, né? É. Castanha. Pra quem não foi nem esperando achar castanha. Só foi atrás da manga. É. Então, algum caju. Algum caju. Eu achava difícil. Porque lá, como é o sítio nós de casa, aí a vez passa o pessoal catando. É. Passa pros outros sítios. Onde o pessoal não cata. Lá também a gente só vai dar uma vez por semana. Atrás de um caju borrado de suco. Isso. Aí, durante a semana quem passa por lá. Ai, que coisa da castanha. Principalmente os adolescentes assim da rainha, né? É. Que andam pelo sítio comendo fruta e tudo. É. Aí, cata as castanhas. Cata as castanhas. Isso. Um forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.